Toma! Toma, rato maluco! Queria uma bazuca pra matar esse rato. Ó, o que é isso? Passaram manteiga nisso daqui? Uh! Uh! Pera aí! O que tá acontecendo com essa ferramenta? Ah, aqui é a mão dele! Ó a mão dele! Achou! O que eu tô fazendo, véi? Ó, tô no mapa do Naruto, vestido de Homem-Aranha. E eu vou lutar contra todos os personagens. Todos não, né? Nem metade, na verdade. Dos personagens que fizeram parte das infâncias. Aê! Acabando com a infância. Cadê meu, minha teia? Aê! Acabando com... Ai! Ah, vamos lá. Eu tenho uma lista aqui, ó. Eu tenho um Death Note. O primeiro vai ser o Garfield, porque eu nunca gostei dele. Que aleatório, né, mano? Que gratuito, tadinho. Pera aí, pera aí, que eu preciso de uma arma? Que isso, porra! Eu preciso de uma arma, filha da... Eu vou te chutar, hein, mano? Eu vou te chutar, hein, mano? Eu vou te chutar, hein, mano? Eu vou te chutar. Volta aqui, volta aqui, não. Volta aqui, volta aqui. Foz de mim, não, que sou amigo da vizinhança. Foz de mim, não. Foz de mim, não. Tá escutando? Ó, peguei seu bagulho, hein? Peguei seu martelo, hein? Vai fazer o quê? Pera aí, gato maluco. Crudando teu pinto. Crudando teu pinto. Volta aqui. Volta aqui. Gente, pesquei. Pesquei. Ai! Pera aí, peixe maluco. O Hashirama não me contou que tinha esses peixes aqui, não. Ai, meu Deus. Aê, ó. Olha o peixão que eu peguei, gente. Ele é pesado, ele é pesado. Ele é pesado. Ele come muita lasanha. Será que dá pra afogar o Garfield? Afoga o gato, afoga. Vai, Garfield. Desgraçado. Afoga o Garfield. Amassei ele. Meu Deus, ele piscou. Tô vendo? Tô vendo que eu tenho uma espada. Tô vendo que eu trouxe uma espada. Lá na minha realidade. Lá na minha realidade. Homem-aranha andando de espada. Filho da... Ai! Que isso? Grudou na minha perna. Pera aí. Pera aí, mano. Me dá isso daqui. Vou te deitar na porrada. Eu vou te deitar na porrada. Eu vou te... Eu falei que eu ia te deitar na porrada? Acho que chega, né? Acho que chega, né, irmãozinho? Ou não tá bom pra você, não? Não tá bom pra você, não? Ah, é isso aí. Eu sou salsicha. Eu sou salsicha. Ai, que isso na minha cara? Ai, ai. Que isso na minha cara, velho? Eu sou o Homer. Ai, eu sou o Homer Simpson. Eu sou o Homer Simpson. Tem um mapa do Homer Simpson. Eu baixei o mapa do Homer Simpson. Tá, beleza. Vambora. Ah, eu desvirei o Homem-Aranha de novo. Não, eu não vou mais ser o Homem-Aranha, não. Eu vou ser o Picking Blinders mesmo. Eu vou ser o Picking Blinders. Tem umas... Tem umas... Tem umas espadas do Naruto aqui. Meu Deus, é o Remis Gigante. Que isso? Que porra é essa? É o Remis Gigante. Ai, meu Deus. Não sei se eu deveria estar rindo disso. Sai fora, mano. Ai. Facada no Remis. Facada no Remis. Que isso? Tem um homem pelado ali. É o Remis pelado? Essa espada aqui tá boa, ó. Essa pequenininha aqui mesmo. Vem. Vem, cidadão. Cidadão. Tô falando isso pra um rato. E aí, rato filha do... E aí, rato maldito. Vai fazer o quê, mano? Vai fazer o quê, mano? Vai roer minha perna? Vai cair numa... Vai cair numa ratoeira? Vai cair numa ratoeira? Vai cair numa ratoeira? Vai! Será que era pra ele estar grande assim, mano? Eu não lembro que ele era grande assim, não. Toma. Toma, rato maluco. Queria uma bazuca pra matar esse rato. Você é louco? Pera aí. Calma aí, mano. Tá muito sanguinário isso. Tô acabando com a letra de espirose. Calma aí, galera. Calma aí. Tô ajudando o planeta aqui. Eu vi, hein? Ai. Meu Deus. Dá pra cortar o rabo dele? Não, acho que não. E aí, rato? E aí, rato? Pera aí. Pera aí. Ai, foi mancada, mano. Não, não. E aí, rato? 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 Mano, que castrante. Você é um homem ou você é um rato? Ó. O que é isso? Passaram manteiga nisso daqui? Uh! Pera aí. Que isso? Tá ensaboado, meu. Aí, agora ficou duro. Agora ficou duro. Ficou nada. O que tá acontecendo com essa ferramenta? Meu Deus, ele é muito bom. Soco na cara. Soco na cara. Soco na cara. Acho que ele não é tão bom, não. Ele é assim. Soco na nuca. Ih, agora foi de base. Pera aí, mano. Tá com a mão grudada. Ai, meu Deus. Você é louco de fazer isso? Gente. Cadê você, Homer Simpson? Aê, chegou. Trabalho de novo. Ele é bugado no próprio mapa, velho. Que isso? Ele me matou, velho. Eu fui morto pelo Homer Simpson, velho. O Bart, pior que o Bart, ele é arqueiro. Bart Simpson. Bart Simpson. Cadê você? Ali, achei ele. Sai daí, Bart Simpson. Você não corre não, mano. Você não corre não. Só porque você é um arqueirinho. Só porque você é um arqueirinho. Toma um chute. Ai. Toma um chute. Toma um chute. Toma um chute. Toma um chute. Toma um chute aí, parceiro. Toma um chute aí, parceiro. Vai cair do mapa. Pera aí, Bart Simpson. Ai. Pegou em mim. Você não vai deixar isso, né? Você não vai parar, né? Você não vai parar, né? Então, pera aí. 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 Ué, ele não tem cérebro Não faz nem barulho, peraí Peraí, ai, pegou em mim Pegou em mim, mano, filha da p... Eu vou usar seu irmão gêmeo Como escudo, peraí Cadê você? Ele é muito pequeno Pera, pera, pausa, pausa, pausa Eu odeio eles Ih, errei Vai que eu pego Uh, peguei no ar Ih, errei de novo Vai jogando que eu vou pegando, vai jogando que eu vou pegando, filhote Vai jogando que eu vou pegando Ai, não peguei essa Essa eu não peguei, peraí, peraí Peraí que essa aqui, essa aqui você também não pegou Aqui, ó, pega essa, então, pega Pega essa, então essa O que você achou, hein? O que você achou, hein, senhor Bart Simpson? Ai, meu Deus, bati na cabeça Tá, vamos parar de brincadeirinha e vamos pro que interessa Vamos pro que interessa, meu Deus Eu contra o salsicha E eu vou tá usando a espada A espada do Susano Oh, 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 oh Você não é o salsicha Você é o salsicha Ihá Você não era o salsicha Você é o salsicha Ai, quanto brilho na minha cara Ihá Uh, passou perto, hein, maluco Uh Ah, aqui é a mão dele Olha a mão dele Peraí, velho Peraí, quer dizer, que é a mão dele Peraí, mano, peraí Eu tô escutando pra... Aqui Calma aí, mano Ó, ó, ó Ó, quem brinca com fogo Quem brinca com fogo Minja na cama Ó Vai mijar na cama, hein, maluco Vai mijar na cama, hein, maluco Perdeu uma perna Vem Vem você agora Vem você agora Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Ui Ah, não Agora Me dá seu braço Me dá seu braço Isso Ah, mentira que você morreu Mentira que você morreu Ó o salsicha 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 Calma aí, salsicha Calma aí, salsicha Cuidado com mais mil que salsicha Valeu, vou embora Valeu, salsicha Valeu, salsicha Tamo junto Valeu, meu truta Valeu Vou embora Parece que eu tô meditando Mas na verdade Eu tô te chutando Ai, acertei Toma Lixo 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 Ai Lixo Lixo